Sou mulher, devolva por fora, por dentro, é vagina. Fui criada até agora para ser boa menina. Não andes só com rapazes, que ainda pareces puta. Não sabes o que as pessoas são capazes e não vale a pena essa luta. Acata, se acasta, já basta o resto. Aceita a receita, um homem não é honesto. Ele mente e trai, mas ama assim. Respira, contrai, vem ser em mim. Que dom ter nascido mulher tão bom, ser capaz de sofrer sem som e ter de correr na sombra de quem me quiser. Não vais sozinha, pede que te levem. Liga quando chegares. Não é paranoia minha, as coisas acontecem, mas vale aceitares. Tenho cuidado, filha. Esta vida é perigosa, especialmente para as mulheres. Parece uma armadilha para me fazer de medrosa, mas só é, se o quiseres. Que dom ter nascido mulher tão bom, ser capaz de sofrer sem som e ter de correr na sombra de quem me quiser. Só te das concapazes. Estavas à espera do quê? Com roupas curtas, respostas audazes. Estavas à espera do quê? Para essas putas, não tens cuidado com o que fazes. Estavas à espera do quê? Falas de sexo assim, abertamente. Dar-se sem nexo com toda a gente. Estavas à espera do quê? À espera de poder sair à noite sem vir para casa a correr. De poder ouvir o meu nome sem começar a tremer. À espera de poder sentar-me no comboio sem ter de olhar para o chão, porque um cruzar de olhar com o boy já foi a pedir por tesão. À espera de poder falar de sexismo e esturbação, de escolher sair e dançar sem sentir a tua mão, sem te ter a roçar por achares que se eu não quisesse, diria não. Ah, pois, se eu quisesse, diria sim. E não fala só para mim. É um piropo na noite. É um olhar no metro. É um convite para dançar já a puxar para dentro. É a tua mão no meu pulso. É um sussurro no meu ouvido. Um saltar à boca por impulso. Uma foto sem te ter pedido. É a simples ideia assumida de que eu tinha querido. O corpo pelo caia. O pânico assume. O coração bombeia. E eu a pergunto. Tens rumo. Palavra suprime. E tudo acelera. Mas só é crime. Se ela te nega. Se ela resiste. Mas a força desiste no momento em que lhe pegas. Porque a consciência insiste. Que a sociedade é cega. E tudo mais triste. É que a pena só existe. Quando ela te nega. E tu viste. Sabes que isto existe. Viveste e o sentiste. O corpo pelo caia. Pânico assume. O coração bombeia. E ele pergunta. Tens rumo. Tu ouviste. Fingiste não vejo. É o peropiso geral. A voz levantada. O corpo congelado. E tudo vira nada. Era o namorado. É que pode ter sido violada. 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 É que pode ter sido violada.